Onde está o meu amor? Quem será com quem se parece? Deve estar por aí Ou será que nem me conhece? Onde andará? O meu amor Seja onde for Irá chegar Onde está o meu amor? O que será que ele faz da vida? Deve saber amar E outras coisas que Deus duvida Corre, se esconde Finge que não Jura que sim Morre de amores Ah, longe Longe de mim Onde está o meu amor? Levo envolto em tanto mistério Neve saber voar Neve ser tudo o que eu espero Onde andará? O meu amor O meu amor Seja onde for Eu sei Eu sei Que vai Chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Que vai chegar Corre Corre Se esconde Corre Finge que não Jura que sim Morre E te amores Aonde? Longe de mim Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? Deve estar em algum lugar Corre